E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou. Eu entendi que você é MC, isso eu tenho ouvido. Mas na minha frente, você é um terreno abatido. Sabe por que eu caí? Eu não sou um anjo caído. E quando eu cheguei no chão, eu encontrei todos os meus inimigos. Você é teu inimigo, por isso que não saiu contente. Ele é caído e o anjo tá na frente. Desculpa amigo, o Lúcifer não tem satisfação. Ele é o anjo caído que veio pedir perdão. Eu vim pedir perdão, então eu saí do inferno. Ou seja, todo rap que eu faço é eterno. Repito, todo rap que eu faço é eterno. Eu vi Jesus de peixe e Tiago de terno. Só que essa rima eu já ouvi. Isso é a prova que você nem é MC. Ele saiu do inferno, não consegui entender. Mas o inferno que eu causo nunca vai sair de você. Você quer causar o inferno pra mim? Isso é verdade, mas eu não vou causar seu fim. Inferno? Seja bem-vindo, terra do fuzil. Você quer trazer o inferno, porra? Eu nasci no Brasil. É assim dizendo, só que o Brasil é o país de cultura e não tem seu sofrimento. Pois o Brasil, ele tem batalha de fi. Seu inferno é o Brasil, o meu céu é MC. Só que pra mim, aqui você foi pivete. Vai prender por menor da zona leste. Sabe por que eu sou cabra da peste? Brasil é o inferno, não é meia, meia, meia. 3, 2, 1 e mais! Jota Quest ou as questões do Jota em cima na batida Porque sei que minha rima é prova e eu sou prova viva Mas dessa vez as questões não vai ser dissertativa Pois mata no rap e tem que ter justificativa Tem que ter justificativa Jota Seno me incomoda Deixa que esse beat drova E você falou que é prova Olha só como cê perde Sua rima é amadora Quer prova? O aluno nota 7 ao terror da professora Essa é tão clichê quanto a do conteúdo Que já tem 4 anos nas batalhas que eu escuto Mas na humildade você não comove Eu tô fazendo pivê numa nave Tirando a prova dos 9 Tá tirando a prova dos 9 Mas é a prova de bala Quando tem 4, cê prova que é um X9 Aí que foi passado Essa é a ocasião Se cê batalha de sangue Eu tô pronto pra agressão Sabe por que agora? Eu já concordo Adoto Rap que é mais pesado Por isso que eu não discordo Eu tô no abordo Eu já concordo Xop paulistana Na sua mente JP só pit morto Tô pisito agora Adoto Agora Que o WM já chega no pit Ele pega e te decola Cê fala sobre a porta Da hora né irmão Vem 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 É o WM abordei a missão É o WM abordei a missão Mas eu faço o show Você começou copiando o flow Nem vem, nem vem Acordar a missão Missão Mandei, mandei O seu corpo pro caixão Mandei, mandei seu corpo pro caixão Mas eu fico aqui fazendo Seu freestyle é igual Me arrima igual Yu-Gi-Oh Eu rimo e é essas vidas Baixa, vira, dá pra baixo Vire o W, ressuscita A intenção sempre é boa, mano Fazer rima nunca pronta e nunca atua Eu chego junto e a barata tonta Vai voltar tranquilo que meus arsos valem ouro Agora eu vim estouro, eu vim amassar esse besouro Não arruma nada que meu verso não te ataca Sua rima vale ouro, mas ainda é uma barata Então eu vou mostrar que a rima é tectônica E acabo com a barata no pique da bomba atômica No pique da bomba atômica nada Barata fraca igual você morre na chinelada Mas depois não, vai voltar junto de quebrada Vem tranquilo que suas rimas valem lata Mas se eu for barata truta, eu só vivo me escondendo E se eu ficar debaixo do armário, você fica tremendo Eu sei, então não corre não Porque o bagulho é louco e nós vive a improvisação E uma barata que nem essa, nada amedrotadora Amedrotadora, eu sou a barata voadora Você não precisa, mas é que faça e não bagulho de boca Se eu for, se eu chego você compra Demorou parceiro, mas eu faço de R a P Pedir o terceiro, não vai ter pra onde você correr Se a barata voadora, só lamento Tomou uma voadora, sai voando daqui E cai, então dá tempo Não dá tempo de correr Porque meu parceiro, esse é meu rolê Agora o bagulho é louco, é madalho, é morrer Eu sou a barata voadora, vou ir pra cima de você Então vem pra cima de mim, pra eu ter a chinela na mão E não vai arrumar nada Lista, risca, macrão Aê parceiro, o bagulho é o seguinte aqui Você pode vir pra cima que nós é o Style Free Você não é o Style Free Seu problema era KDDD Palmas, família, minha sabacalha Só que sou pro nacional Tem que ir um pra representar Porque esse é o sonho de vários menininho Vários MC na seletiva, eu vi tentar Vários ganharam, vários ficaram no caminho É por isso mesmo que eu fiz, é o meu sonho Deus tá comigo e por isso que eu não tô sozinho Você quer ganhar o nacional? Ou se eu for com sede, aplode, só molhou seu fucinho Não, eu não tô com sede Sabe que eu bato pau Tô tranquilo, tem oito horas para a parede E eu tô na pura calma Sabe muito bem que eu faço improvisado Você não atura Esse ano eu vou pro nacional E na jurado me segura Ok, na jurado me segura Olha meu parceiro nacional Sei que o gato tá com sede Porque ele pensa que ela é rua Sei que você tem, eu fico aparecendo Tua hora na parede Mas você rimou com a parede E eu rimo na rua Vou sentar de toca Sabe por que eu não rimo para a parede? É porque a parede tem ouvido Meu conto pelo tempo Tudo bem? Sabe, mano, então repara Seu cotovelo tem boca Quero ver ele encostar na minha cara Sabe muito bem, meu mano Que eu animo essa plateia Seu cotovelo tem boca Mas meu coração transmite O que eu quiser Meu parceiro já chegou aqui nesse vídeo Porque tá, tá, tá Minha rima é pipoco Eu não preciso te acertar Com meu cotovelo Porque a minha palavra já vale o soco É bonito que eu faço hip hop É batalha de rima Aqui eu tô a vontade Eu aprendi com a filosofia de rua Que uma punch encaixada vale mais que um soco do Bronx Tudo bem? Cala a boca, mano, porque você só não fala Só pra lá trabalha o soco Só que eu desvio e te dou um pedala Cara, meu mano, que eu não paro Comberto bom, verso raro Claro que eu tô um vedal Só que eu vou virar rei E eu vou na quebrada Porque eu já vim pra pebe Você quer pedalar? Então pedala, Robinho Depois da vitória vai pro Samba Tevez Por isso mesmo Quem é SGA aqui Fazendo meu freestyle Pode fazer essa parada Só que é sobre comemoração Involvo o Neymar e o Thiago Faço a pose de quebrada Sabe muito bem Que pra mim você é uma né Então continua fazendo Sua pose de quebrada Já que quebrada você não é Aê, já me tem Foi sinal pra tu Mano, que é trap É só rima Pula, pula E pra lança o trete É se pegar Mano, agora no regime Mais um cu É só rima É a rima E o swing Eu não falei da sua aparência Quando eu citei a sua autoestima Essa é a nossa diferença Você é entenda Eu sou rua, eu sou rima Por isso você tem tempo pra aprender Vou te falar Que eu não tô tiroteio Você tem que tentar fazer Não falei que você é feio Isso que você não tá entendendo Meu mano, agora em cima eu te explico Só que a favela também é estética Para os pivetes se achando bonito O que eu não tô entendendo Eu falo Mano, agora eu vou te dizer É autoestima Você olha pro espelho E fala assim Amo você Você tá ligado Mas já acredita Todo favelado é favelado É tudo a mesma fita Mas tá ligado Tem questão de ser bonito Essa rima tá escrita É não achar bonito Fazer um feio E compensar sua carinha bonita Mano, eu te mostro aqui Você quer falar de freestyle Agora eu vou te explicar Como é no free Mano, você sabe Que eu faço bagulho Agora isso é orgulhoso Com conteúdo Se liga Eu sou maravilhoso Demorou Você é um atrasado Você é tudo isso Mas nem esqueceu Que você tá Se seu ego inflado Demorou Você tá ligado Que agora eu tenho a resposta Deixa o nariz empinado Você que tá atrasado Com o peso Eu sou favelado e preto Mano, você já não sabe Faço rima de bagulho Louco Isso é de freestyle Eu sou favelado e preto Você tem que entender Não é ego Se eu não me achar bonito Quem que vai dizer? Você vai tá ligado Tudo aqui agora Você não entendeu Você falou que é favelado e preto Que isso tem a ver com eu Eu nunca julguei isso Você tá ligado E nós já percebeu Realmente você fez o bolo Mas divide a fatia Ele é todo seu Palmas a menina Solta essa mão, mano Vamos, vamos Tá maluco? Vamos, vamos 3, 2, 1 Que maluco Solta que prova de novo Que eu faço pro Stalin Em qualquer lugar Do sequela Bola no santa Pra ver se você também não morre E vai perder na capela Tenta fazer Vem violão Vamos, você sabe Você tá no meu espécie Você não vai no YouTube No vinho E tem lado com esse Dia 10 Não, porque eu prefiro Escutar mais rap Fica tranquilo, cuzão Volta lá pra internet Seus fãs adolescentes Que curte Foda-se, néc Quero saber de mais nada Porque ela já segue Se acha que é bom Mas tá bom pra nós Quando tira a sua vida Cê escuta um bum-bep Quando na minha vida Escuta um bum-bep Deu mano Agora a cara e se liga Sabe o quanto foi Escuta um bum-bep Quando o mano Pra somar minha vida Ei, não, não Sabe que agora eu tô puto Cala tua boca Os adolescentes Em breve vai ser um puto É Mas se você continuar assim Instruindo eles A achar que uma mulher Tem ginga No final das contas Você vai ver qual vai ser O Brasil vai tá fudido E tá pagando Pão pra gringa Cê achando que é Vaqueiro pra pão Mas no braço Os fôs só vira no refrão E hoje ela acabou Mas só que foi grebe Não foi pro pé Desado o magrão Ei, mando agora Você ficar nisso É só os gringos Que podem usar marca O brasileiro vai morrer Fudido Cala tua boca, aliado Porque Prada, Lu e Vitor Também é de favelado Com certeza também é de favelado Mano, pode usar sua marca Eu também uso Mas só que eu prefiro As mentais de batalha E a pira chussada Não tá errado Você tá todo elegante Só que fala pra mim, pai Tem as roupas e o drip Por cê é o bastante Mano, cê sabe agora Que cê tá fudido Só a roupa e o drip O dinheiro no voto O preto bicho certinho Se tá fazendo Vai ver, mano Agora percebe que você O drip do meu bairro Trabalha aqui no meu show Salvei minha favela Parabéns por cê Vou te dar uma medalha Cê guarda ela bem lá no cantinho Por enquanto aqui cê tá banhando Eu espanco a moda E espanco o MC arrumadinho Aí, fica tranquilo Pega o seu kit Manda ele de volta Lá para a Parfete Fala que tá caro Que não adiantou Isso não ganhou Numa batalha de rap Por favor Gol Barulho Barulho